Pistache Pistache, complicado. É, 49% de gordura o pistache. Ou seja, cada 100 gramas tem 50 gramas de gordura. Às vezes 9 são 450 calorias ou desse. Em 100 gramas são 45. Mas tarefa difícil, não é fácil. Porque você tem que calcular as calorias, não? O dulce, porque quando você coloca, começa a botar maltitol, não? A coisa mais simples seria botar eritritol, não? Zero calorias praticamente. Poder anticongelante muito alto, mas o eritritol tem uma solubilidade muito baixa. Se você coloca demais, aquele poder anticongelante que ele na verdade tem, não tem. E eu sorvete uma pedra. Aí você tem que misturar. Aí depois tem um sabor também, porque é importante. Se você coloca só oscilitoli e eritritol, corta logo praticamente o sabor. Você tem que colocar um maltitol. Então essa ficou boa. Tchau, tchau, tchau.